Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É com uma carinhosa saudação a você que nos acompanha nesta Santa Novena do Terço da Divina Misericórdia, neste terceiro dia, quando nós rezamos os pecados capitais deste ciclo novenário e rezando hoje o pecado da avareza, virtude da fortaleza, é que eu desejo todo o bem à sua vida e muitas bênçãos do céu sobre você. Nós queremos juntos pedir uns pelos outros que o Senhor nos faça pessoas virtuosas. Minha irmã e minha irmã, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora, tá bem? Também dê o seu like aí, curta, não se esqueça disso e vamos compartilhar. Vamos compartilhar para aumentar ainda mais o número daqueles que estão rezando em comunhão. Refletindo hoje sobre os pecados capitais, nossa busca por lutar contra eles no cotidiano de nossa vida, nós queremos rezar hoje sobre o pecado da avareza. E devemos lutar mesmo, meu irmão e minha irmã, contra todo e qualquer vício, que na verdade são hábitos perversos, contrários às virtudes que Deus Pai deseja que nós vivamos. E a igreja ensina muito claramente que o pecado cria uma propensão gradativa ao próprio pecado, ou seja, o vício pela repetição dos mesmos atos. E disso resultam inclinações que podem chegar a serem perversas. Obscurecem nossa mente cada vez mais até o ponto em que toma conta da nossa vida, do nosso modo de pensar, do nosso modo de agir. A avareza, também chamada de ganância, é o apego excessivo aos bens materiais e ao dinheiro. A pessoa avarenta é mesquinha, isto é, não gosta de compartilhar o que tem e faz de tudo para ter sempre mais. A avareza é o oposto da generosidade. Há muitas passagens na Bíblia que fazem alusão à avareza. Uma delas nós podemos encontrar na Epístola a Timóteo, onde São Paulo diz o seguinte, Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. O Senhor nos ensina que o dinheiro é importante, ele é um meio para um fim. Mas nunca, nunca mesmo, meu irmão e minha irmã, devemos colocá-lo acima de Deus e nem mesmo das pessoas. O amor ao dinheiro é condenado por Deus. Porém, nós sabemos bem que todo pecado em nossa vida, em que nível ele esteja, ele não destrói a nossa capacidade de voltar atrás. lutar contra nossas más inclinações. E se nós assim quisermos, poderemos viver em estado de graça, viver as virtudes do Espírito em nossa vida, alcançar as conversões que devemos realizar e fazer a vontade do Pai em nós. Por isso, no início desta novena do Terço da Divina Misericórdia, neste seu terceiro dia, apresente ao Senhor as suas preces, suas orações, pedidos, agradecimentos e oferecimentos. Deus, no silêncio do seu coração. Vamos pedir ao Senhor que nós sejamos sempre mais desapegados das coisas materiais. que, sem amor ao dinheiro, alcancemos a prosperidade em nossa vida, porque Deus é o que vale para nós. Rezemos também pelas famílias que estão sofrendo com a guerra da Rússia com a Ucrânia. Por todas as vítimas do coronavírus. Por todas as cidades do Brasil e do mundo que têm sofrido as consequências de tantas catástrofes naturais. Por todas as nossas intenções, pedimos que o Senhor nos acolha. Pedimos que o Senhor nos atenda. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Renovemos a nossa fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. São poucas as almas que contemplam a minha paixão, com um verdadeiro afeto. Concedo as graças mais abundantes às almas que meditam piedosamente sobre a minha paixão. Primeira dezena, Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Antes de vir como justo juiz Venho como rei da misericórdia Agora prolongo-lhes o tempo da misericórdia Mas ai deles se não reconhecerem o tempo da minha visita Segundo Dezema Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e do mundo inteiro Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia de nós e do mundo inteiro Eles têm de misericórdia de nós e do mundo inteiro Eles têm mais direito do que os outros A confiança no abismo da minha misericórdia A estas almas concedo graças que excedem os seus pedidos Terceira Dezema Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. O fundamento da mensagem da divina misericórdia é a confiança. Somos como vasos de misericórdia e o quanto de misericórdia estes vasos irão amarzenar e distribuir para os outros depende da nossa confiança. Quarta dezena Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E a confiança requer conversão do nosso coração e de nossa alma para entendermos a misericórdia de Deus, sermos misericordiosos com os outros e para deixarmos Deus dirigir nossas vidas. Quinta dezena. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Preparemos-nos para a bênção da água presente ao Senhor nesse momento E estenda comigo a mão sobre ela Se você não a tem, faça sua prece, reforçando nossa oração A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra Senhor nosso Deus, porque sois infinitamente bom e digno de ser amado por todas as coisas Eu vos amo de todo o meu coração a exemplo de Jesus E por vosso amor amo também o meu próximo, como a mim mesmo Bendito sejais, Senhor Deus onipotente, que nos abençoastes e renovastes interiormente em Cristo Água viva da nossa salvação Concedei que protegidos com a aspersão ou uso desta água Sintamos pelo poder do Espírito Santo uma vida nova na vossa graça Por isso vos pedimos, ó Senhor, fonte e origem de toda a vida Abençoai esta água que vamos utilizar Confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados E alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo Purificai-vos, suplicamos, e abençoai esta água Que agora vos apresentamos neste recipiente Tornai a Senhor repleta de energias curativas e benéficas Transformando esta água em remédio Tanto para o corpo como para a alma Fazendo que ela nutra, abençoe, purifique e proteja Aqueles que dela tomarem Por ela forem aspergidos E os ambientes onde ela tocar Que ela sirva também para afastar o maligno Para longe de nossa presença E seja fonte de eternas bênçãos sobre todos nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Beba sua água com muita fé e devoção Faça sua prece Com muito amor no coração Confiante Na misericórdia do Senhor Enquanto você reza, eu reforço a sua prece Alma de Cristo, santificai-me Corpo de Cristo, salvai-me Sangue de Cristo, inebriai-me Água do lado de Cristo, lavai-me Paixão de Cristo, confortai-me Ó bom Jesus, ouvi-me Dentro das vossas chagas, escondei-me Não permitais que eu me separe de vós Do inimigo maligno, defendei-me Na hora da minha morte, chamai-me Mandai-me ir para vós Para que vos louve com os vossos santos Pelos séculos dos séculos Amém E vamos rezar a Salve Rainha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida doçura e esperança a nossa salve A vós bradamos os degredados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando Neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei E depois desse desterro mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Mãe da Misericórdia Desça sobre você e todos os seus Alegria, paz, saúde E a bênção de Deus misericordioso Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Mais um terço que nós rezamos juntos Nesse terceiro dia De nosso novenário do terço Que o Senhor te abençoe e te guarde Se você ainda não se inscreveu Se inscreva Se você ainda não curtiu Dê o seu like Faça isso, por favor E olha, encaminhe para outras pessoas Para que elas possam também rezar muito conosco Coloque aí o seu comentário, por favor Me ajude a melhorar cada vez mais E aprofundar as nossas orações Para que bênçãos eficazes Pela misericórdia do Divino Coração do Senhor Recaiam sempre mais sobre todos nós Fique em paz Que o Senhor te acompanhe Graças a Deus Obrigado O Senhor! O Senhor te acompanhe O Senhor te acompanhe